Fala galera que acompanha o Futebol 2024 aqui pelo Lavras TV. Olha, é um ano muito pesado de muitas transmissões, de muitos jogos. E olha, é com alegria também que a gente consegue agora voltar as atenções para a reta final da segunda divisão do Campeonato Municipal. É aquela famosa hora do vamos ver o que vai dar, jogos decisivos, eliminatórios. Vêm aí as quartas de final que começam neste sábado. Infelizmente, por conta da decisão da seleção de Lavras na Copa Alterosa, não estaremos presentes com a cobertura. Mas o Domingão promete, promete muito, porque são dois jogos. Duas e meia da tarde tem Borussia e Vila Mariana. Estarei por lá com o Fabiano Marcos, com o nosso Léo Barbosa. E às 16h30, às 4h30 da tarde, tem River Plate e União da Vila. E aí, Carlos Silva estará na narração, acompanhado também do Fabiano Marcos nas imagens, do Léo Barbosa nos comentários e as reportagens a cargo do Alessandro Silva. Prepare-se, porque vem essa reta final eletrizante também da boa segunda divisão aqui do nosso futebol local, local do Campeonato Municipal de Futebol Amador. Cobertura aqui do Lavras TV. Forte abraço!